e temos a sorte de ter na presidência Laurence Tubiana, conhecido de muitos dos senhores, que é executiva-chefe da Fundação Europeia do Clima. Com a palavra. É uma grande honra estar aqui, especialmente, como muitos já enfatizaram, é importantíssimo reunir todos os agentes para falarem de uma transição tão difícil que temos que fazer. Temos a emergência, a inclusão, um de cada lado, e precisamos garantir as duas, porque, senão, nada vai acontecer. Eu acho que foi muito interessante na discussão ouvir a descrição de como é que nós, realizamos uma transição justa em termos de igualdade e justiça, eu ouvi com muita atenção de que os processos também têm que ser justos, senão o resultado não o será. E eu acho que os políticos e as pessoas do governo, eu já estive no governo e, às vezes, nós não temos uma visão real da sociedade, portanto, aqueles que melhor entendem seus próprios interesses são as próprias pessoas. Eu acredito que quando nós... de que nós devemos confiar nas pessoas para determinar as suas necessidades, senão leva à frustração. Há algumas inovações democráticas que foram feitas, como foi mencionado pela dirigente da Comissão de Debate Público na França, muitos países estão utilizando o debate civil para tentar entender quais são as medidas e processos adequados. Eu acho que os políticos não devem ver essa inclusão como uma ameaça. Nós temos a nossa representação democrática, mas também precisamos ter mandatos para uma mudança em torno do clima. O clima não é um abismo divisório, não é um cisma. Então, como é que nós precisamos permitir às pessoas que parecem se opor encontrar um terreno comum? E posso dizer que estamos fazendo muitos estudos na Europa e no mundo mostrando que há um fio condutor em termos da ecologia, que é um fator unificante e não um fator que divide. Mas é claro que tudo depende da política e da organização dos políticos. Há alguns exemplos. Um exemplo da sessão anterior, há um acordo de transição justa na Espanha, a questão da mineração. O processo foi parte do sucesso. Nós estávamos conversando com os sindicatos em Madrid, ouvindo a explicação sobre a ideia de fechamento de minas e minas de carvão, e nós conseguimos o apoio deles, porque entenderam que é participar do processo. Essa abordagem dá certo em todo lugar. Esse acordo de transição justa leva a mais sucesso. Então, nós temos também o embaixador da Polônia, onde eu acabei de visitar. vemos que as empresas querem descarbonizar, empresas de carvão, fazendo isso não só com os sindicatos de carvão, mas também os ativistas do clima que foram ao local realizar essa discussão. e a pessoa que era chefe da empresa dizia que era uma experiência social. Eu acho que é assim que nós devemos ver. Nós estamos inventando essa transição e temos que fazê-la em conjunto. Eu fiquei fascinada com essa situação da Polônia e podemos ficar optimistas sobre essa abordagem. Acho que as políticas de clima podem dar a um sucesso eleitoral, desde que baseadas no diálogo social. Nós temos a questão do financiamento dos estados. Os países em desenvolvimento precisam de apoio porque os processos custam dinheiro, gente, investimento, conhecimento. todos os países que estejam interessados devem conectar as sociedades, como, por exemplo, ligar essas regiões da Espanha, da Polônia, como, por exemplo, outras no Vietnã. Nós devemos ter o elemento social em mente. Então, por uma questão de tempo, eu vou pedir intervenções de cinco minutos no máximo, como sabem que é a regra. e temos agora o representante da Coreia, o senhor Sang-ye Kyuk-king. Muito obrigada, senhora presidente. Eu tenho essa presidência da Comunição de Neutralidade de Carbono e Crescimento Verde. Há 22 ministérios que são membros da nossa comissão no momento para poder coordenar os vários departamentos, suas políticas, ministérios e os interesses dos participantes. Antes de falar do caso coreano, eu gostaria de agradecer à IEA e à sua presidência por realizar essa maravilhosa iniciativa. Desde a cúpula de 2009 do clima em Copenhagen, não perdi nenhuma dessas reuniões, inclusive a última em Dubai, também compareci. Em todos esses anos, eu pensei sobre quem são realmente os participantes. De acordo com a lei internacional, as partes são os Estados-nações que não têm por objetivo dar conta desse tipo de desafio como a mudança climática. E, nesse sentido, eu acho que é o povo do planeta Terra que é responsável por esse problema. Então, eu fico muito grato por esse amplo diálogo. A Coreia, como sabem, consome muita energia porque é altamente industrializada. A Coreia é o número cinco em termos de consumo de energia entre os países membros da IEA. Portanto, é dificílimo para a Coreia passar por essa transição de energia limpa e atingir a neutralidade em carbono. Porém, por causa dos nossos enormes esforços para trabalhar com renováveis e nuclear, a Coreia no ano passado deve ter diminuído a sua emissão de gases de efeito estufa em 4,8%. No ano anterior, 2022, nós também diminuímos a emissão dos gases de efeito estufa em mais de 4%. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que o princípio da neutralidade tecnológica é realmente muito importante. No ano passado, nós também diminuímos a geração baseada em, especialmente, carvão e outros fósseis em mais de 4%. Mas isso não é o suficiente. Não nos encontramos onde deveríamos estar. Precisamos ter uma abordagem mais abrangente. Faz umas semanas, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia entrou num esquema de políticas de financiamento a iniciativas verdes para mobilizar 400 milhões de dólares até 2030. E identificamos também tecnologias verdes para a neutralidade em carbono, inclusive sistemas de armazenamento de carbono, semicondutores, e tentamos também soluções climáticas baseadas em ar, mas são para indústrias e para empresas, especialmente. Para tomar uma abordagem que tome como centro as pessoas, precisamos de outros esforços. Por exemplo, há dois anos, o nosso governo apresentou os pontos de neutralidade de carbono ou de zero líquido, net zero, para incentivar as pessoas para passarem para um estilo de vida verde. E a cada mês, se você conseguir usar, em vez de plástico, garrafas plásticas, se usar outro material ou se usar transporte de massa ou bicicletas, pode receber 50 dólares por mês como um bônus desse ponto de neutralidade de carbono. esse dinheiro não é o suficiente, é claro, precisamos expandir esse tipo de incentivo, mas há mais de 10 anos atrás, nós introduzimos com as empresas financeiras um chamado cartão verde, que é para estimular o consumo verde. as pessoas recebem um certo incentivo e o cartão verde, essa conta do cartão verde, temos um número de mais de 20 milhões de contas com cartão verde e as receitas equivalem a mais de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares, mas precisamos também aumentar os incentivos. Nós vamos integrar esse tipo de sistema do cartão verde num sistema de pontos de descarbonização criados recentemente. É pena não ter tempo para contar mais experiências, mas uma coisa que eu gostaria de enfatizar que é o poder da educação. Para ter uma abordagem que se centre realmente nas pessoas, precisamos causar uma febre escolástica, uma febre educacional. Nós tivemos a produção de 200 líderes na nossa sociedade nos últimos 10 anos que estão trabalhando e são uma espécie de motor da mudança. como resultado dessa iniciativa. E vamos ter uma aliança estratégica com a Universidade de Stanford que lançou uma escola enorme sustentável e é assim que nós podemos melhorar o poder da solidariedade no mundo inteiro. deveríamos criar pelo menos uma universidade em cada país e fazer com que elas trabalhassem em conjunto. É aí que nós podemos montar uma abordagem global centrada nas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada. É uma iniciativa fantástica e uma inovação fabulosa. eu acho que todos vão lhe procurar para o senhor contar mais sobre essa iniciativa. Muito obrigada e desculpe interromper. É horrível ser presidente nessas condições de tempo curto. Agora temos a senhora Londri Parker diretora de estratégia e governança do Canadá. Eu gostaria de agradecer aos nossos ancestrais e ao passarmos por essa transição será o conhecimento dos povos originários que vai nos ajudar. Temos a energia como ela é produzida, consumida e o impacto sobre o planeta que é crucial. Entender a natureza é essencial para todos, mas especialmente para as nossas nações indígenas e comunidades para que possam se engajar nessa transição da energia limpa. isso dá incentivo à participação e criar uma ponte para a participação. Para isso, precisamos investir em educação, tampando a lacuna entre conhecimento e ação que desmistifica os nossos processos, usa os conhecimentos ancestrais, dando um papel para essas pessoas. Entretanto, não é só uma questão de difundir o conhecimento, é torná-lo relevante a educação adequada ao ambiente local, faz com que o processo educacional tenha mais impacto e seja mais relevante. Quando as pessoas se sentem valorizadas, a sua disposição de participação dispara. Tem a ver com mostrar aplicações no mundo real e resultados que as pessoas veem nas suas vidas cotidianas, fortalecendo os elos e conexões. Quando as pessoas, especialmente os indígenas, veem suas realidades refletidas nas informações, a retenção dessa informação aumenta muito. Mas não paramos só na educação, precisamos também criar caminhos para que as comunidades indígenas possam se envolver nessa transição, criar oportunidades visíveis, tangíveis, uma reconciliação com os indígenas. Precisamos incluir nossas comunidades indígenas na cocriação desses caminhos e esclarecer as estratégias. Isso quer dizer colaboração, benefícios tangíveis, apropriação, inclusão no início dos projetos energéticos. As oportunidades teóricas têm que ser transformadas em oportunidades de negócios que inspirem o envolvimento para poder conformar as políticas que são realmente inclusivas. Precisamos de um diálogo contínuo que não só informe, mas que também envolva. As nações indígenas precisam ser cocriadoras e não só consultores nas nossas estratégias. Precisamos propiciar ambientes em que as vozes indígenas se façam ouvir e onde as políticas sejam conformadas por aqueles que detêm os direitos. A cocriação envolve um ajuste contínuo. Precisamos garantir que nossas estratégias evoluam respondendo às necessidades das comunidades. Essa abordagem inclusiva não é só o que você precisa fazer, mas também é a forma inteligente de fazê-lo. Ao evoluirmos, a diversidade e a inclusão não devem só palavras da moda, elas levam à força, inovação e resiliência, que são valores essenciais na nossa tentativa de criar sistemas que beneficiem a todos, envolvendo toda a sociedade numa transição para a energia limpa. É uma questão prática. As nações indígenas têm séculos de compreensão de gerenciamento de recursos que podem melhorar as nossas abordagens nessa transição. Esse envolvimento tem que ser contínuo e dinâmico e tem que garantir que cada voz se faça ouvir e também tenha o poder de ter um impacto verdadeiro. Vamos manter abertos os canais de comunicação e colaboração e priorizar o orgulho nos sucessos que tivermos em conjunto. Obrigada. Muito obrigada, senhora Landry Parker. A senhora acaba de dar as lições básicas que devem passar aos políticos. Eles deveriam estar fazendo o que a senhora sugeriu. Foi muito esclarecedor. Agora vamos chamar o cardeal Michael Cerny, primeiro prefeito da promoção do desenvolvimento humano integral do Vaticano. Muito obrigada, senhora presidente. O tempo está se esvaindo na mudança climática. Para resolvê-lo, as condições econômicas e tecnológicas não são suficientes. Precisamos de uma abordagem centrada nas pessoas com a participação ativa das comunidades e sociedade civil. Essa participação precisa estar integrada na construção rápida de uma transição igualitária e justa, levando a um sistema descarbonizado. Essa abordagem centrada nas pessoas pode acelerar a transição, deixando para trás os combustíveis fósseis. O espírito do diálogo social tem que estar no cerne dessa transição centrada nas pessoas. Consultar as comunidades e sociedades civis sobre essa transição constitui um diálogo social essencial em que os interessados enfrentam problemas complexos em conjunto. Embora diversos governos tenham tomado várias medidas em consulta com as comunidades, é crucial passar da participação para a delegação de poder, colocar as comunidades e a sociedade civil no centro das políticas e de suas implementações. Para se conseguir isso, os governos devem desenvolver planos estratégicos nacionais para a transição centrada nas pessoas. Os comitês nacionais são importantes porque, através deles, o governo e os movimentos da sociedade civil e as empresas podem avançar no espírito de diálogo social para encontrar soluções eficazes. Essa abordagem centrada nas pessoas tem que envolver as pessoas como participantes no âmbito tanto de produção da energia quanto de consumo da mesma. Não é o suficiente concentrarmos em problemas na parte da produção dos sistemas energéticos enquanto ignoramos o excesso de consumo do problema global. Para que as pessoas possam se envolver em problemas de consumo de energia, plataformas para trocas de ideias e conscientização são necessárias em todos os níveis, inclusive peritos, comunidades, comunidades indígenas, etc. Também precisamos repensar o paradigma tecnocrático denunciado pelo Papa Francisco em Ladato Si que fez com que nós produzíssemos energia sem limites e sem considerar os impactos negativos. Os países mais ricos precisam aprender a sobriedade energética, a implementação de uma transição energética e eficaz precisam de mudança de padrões de consumo e de produção e, portanto, investimentos em educação que têm por objetivo criar um novo desenvolvimento e uma sustentabilidade humana baseada no cuidado, na fraternidade, na cooperação entre os seres humanos e no fortalecimento da comunidade e dos seres humanos que reflete o amor de Deus do qual provemos e para o qual iremos. Sra. Presidente, vamos ver áreas em que os minerais críticos são extraídos para os painéis solares. A extração na África foi acompanhada com deslocamento, guerra, problemas ambientais, trabalho infantil e perda de lares. A globalização da indiferença faz com que o mundo ignorasse o sofrimento dessas comunidades e os mecanismos são necessários para que a sociedade civil, líderes e governos localizados no ponto de extração desses minerais críticos que resolvam a questão dos impactos ambientais e direitos humanos dentro da cadeia de fornecimento desses minerais. As empresas e governos devem dar mais atenção à transparência, à proteção ecológica e direitos humanos dentro dessa cadeia de fornecimento desses minerais. A comunidade global não resolveu a pobreza no mundo. 2,3 bilhões de pessoas continuam a poluir o mundo com suas atividades de cozinha e muitos não têm acesso à eletricidade. A descentralização pode oferecer oportunidade para as comunidades para que construam sistemas sustentáveis de energia. Esses sistemas emergentes energéticos podem ser construídos e, para tê-los, precisamos ter a democracia energética. Concluindo, uma abordagem centrada nas pessoas não fica completa sem repensarmos a arquitetura da governança global para a mudança climática. Essa abordagem deve fazer com que nós imaginemos uma estrutura alternativa baseada num multilateralismo a partir de baixo, como proposto pelo Papa Francisco em Laudato Edeo. Os países não devem se interessar apenas em seus interesses econômicos estreitos sem pensar no bem comum. A Segunda Guerra Mundial inspirou um novo modelo de governança e um sistema financeiro que desse conta de sua crise. Para enfrentar a crise atual, nós precisamos que os líderes mundiais também pensem com a mesma coragem dos líderes de 1945 e estabeleçam novas formas de governança que sejam eficazes para resolver as atuais crises e que gerem uma globalização da esperança. Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigada por discutir essas questões de governança e falar sobre o funcionamento do sistema. Realmente, esse panorama nós precisamos lembrar. Gostaria de pedir que o senhor Hind Allard dos jovens para o ODS-7 está aqui presente? Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. nos fizeram uma pergunta como nós podemos mobilizar as pessoas para que participem ativamente da transição energética. O meu amigo Eduardo Avila falou isso de maneira muito clara. Você tem que mobilizá-los, você tem que envolvê-los. E como fazemos isso? Bom, eu tenho muita sorte porque nós estamos trabalhando com relação a esse assunto. já há alguns anos e na minha organização, não é? Sobre o ODS-7, nós estamos trabalhando com a mobilização da juventude. E nós fizemos um trabalho sobre esse assunto e eu gostaria de resumir três recomendações que nós concebemos. um. Quando nós tentamos receber dados e mandar informações, as entidades não têm que criar novas instituições e organizações para os jovens. Eles têm que passar por organizações que já existem. não é? Que seja a nossa organização, Youngo, tem muitos exemplos e eu tenho certeza de que alguma organização é a mais adaptada para a questão sobre a qual devem discutir. a segunda recomendação. Então, um trabalho conjunto com a juventude, incluindo desenvolvendo agendas, metas, projetos, formatos. Os jovens não podem ser incluídos parcialmente. Nós temos que dialogar com os jovens desde o início e nós também queremos saber o que acontece depois. Algumas coisas foram implementadas se sim, por quê? Se não, por quê? E o terceiro ponto, a terceira recomendação. Recentemente, nós vimos uma série de instituições que organizaram eventos sobre a energia. Nós ficamos muito contentes, nós participamos, como, por exemplo, no evento de hoje, sobre como mobilizar os jovens. Mas também nós queremos participar das outras sessões. em que as decisões importantes estão sendo tomadas. das nossas sessões sejam destinados em processos. Então, o nosso papel tem que ser levado em conta nessas discussões. Resumindo, nós queremos o envolvimento dos jovens e nós queremos que esse envolvimento seja institucionalizado. Nós queremos que as decisões dos jovens sejam incluídas nos processos principais. eu sei que muitos de vocês acreditam que os jovens são muito idealistas, que nós queremos que tudo seja perfeito. Mas eu estou aqui para dizer que não. Nós não queremos que sejam perfeitos no seu engajamento. Nós não queremos a perfeição. Nós queremos ser exemplares. Quando eu digo exemplar, eu quero dizer nós queremos ser um exemplo para os outros e nós queremos trilhar o caminho para um comprometimento ainda maior de outras comunidades. Nós queremos que sejam exemplares porque um bom exemplo pode ter defeitos. Mas é muito importante. Obrigada. Nossa, muita disciplina, muito eficaz. obrigada. Muito obrigada. Obrigada por protestar e defender a sua visão aqui nessa mesa redonda. Eu concordo totalmente, aliás. Então, agora nós vamos ouvir os nossos outros participantes. É um momento muito complicado porque nem todo mundo vai poder participar, não é? E eu peço desculpas antecipadamente. Eu vou pedir que o Christian Steinberg participe. Ele é bastante ativo nos círculos europeus em termos de clima e energia. então, eu sei que ele tem coisas muito interessantes para dizer. Muito obrigado, Laurence. Muito obrigado à IE por lançar essa iniciativa, esse evento. Então, eu queria falar um pouco sobre o trabalho de 2021 feito na comissão e o primeiro-ministro da Dinamaca, inclusive, foi vice-presidente e ele se envolveu muito nesse processo. Participou do evento anunciado pelo Brasil hoje. É uma oportunidade para aprofundar as recomendações e determinar como nós podemos desenvolver métodos concretos para implementar as nossas ambições. eu gostaria de falar sobre pontos extremamente específicos, dois. Um ponto sobre a concepção de políticas. Nós falamos sobre isso. A transição energética tem muito potencial para a criação de empregos e, em termos de energia, o problema é que nem sempre os benefícios são distribuídos de maneira justa. E o problema é que nós temos muitas partes envolvidas aqui na mesa, mas nós não temos ninguém aqui do setor de finanças. No meu país são as pessoas que têm dinheiro. Então, o que nós fizemos na Dinamarca? Então, o nosso modelo de políticas econômicas foi reformado. é um modelo utilizado que inclui aspectos sociais, ecológicos, tudo isso está integrado. Então, isso nos ajuda na nossa tomada de decisões. E tem a ver com o que disse a nossa representante dos jovens. Nós estamos aqui para compartilhar tudo o que nós fazemos nesse contexto. então eu quero compartilhar o nosso modelo, a nossa experiência. Com relação à inclusão, agora na Dinamarca nós estamos modificando a nossa agricultura também. Então, é uma área extremamente difícil também, tanto quanto a energia. Então, nós iniciamos uma negociação com os sindicatos, com a indústria agrícola e também organizações para o clima. Nós estamos negociando uma taxa de emissões de gases do efeito estufa no setor agrícola. Então, eu não sei se nós vamos falar ainda mais sobre esse assunto no Brasil em outubro. Então, muito obrigado. eu estava falando com o chefe economista da OCDE quando começaram esse processo, um processo muito interessante. E, infelizmente, nós não pudemos convidar muitos representantes do setor de finanças aqui. eu acho o seu primeiro-ministro extremamente ativo nesse setor. Agora, eu gostaria de pedir a participação do nosso colega Farid Yassin. ele é o conselheiro especial do Iraque. Muito obrigado, senhora. Nos vimos na COP21 pela primeira vez. Eu aplaudi a senhora, inclusive. Eu vou passar para o inglês, agora que é mais fácil para mim. Eu fico muito feliz em estar aqui. Eu acho que a primeira vez que eu vim aqui foi em 2012, quando o Fatibirol me pediu para falar com os embaixadores da IEA e foi uma experiência muito assustadora, mas eu sobrevivi, ainda estou aqui. Eu sou o conselheiro de clima do Iraque. Nós estávamos presentes no Rio, mas com o regime que nós tínhamos na época, eles não estavam muito preocupados com o clima. Então, nós viemos para cá em 2009 e nós herdamos muitas más práticas e agora nós estamos trabalhando de maneira muito séria. Então, para nós é muito importante agir nesse setor. Eu gostaria de me concentrar no que disse o Fatibirol hoje de manhã e eu gostaria de agradecê-lo pelo convite que nos fez. Não é? a igualdade entre os países. Eu acho que nós falamos muito sobre isso. O nosso parceiro do Senegal falou sobre isso. Então, ele falou muito sobre uma forma de agir responsável. Mas, nós temos que falar sobre a justiça entre as comunidades e o gênero. na minha experiência no Iraque, uma comunidade, algumas comunidades que não têm, que precisam ser defendidas são as mulheres. Não é? Isso é muito importante para elas. Quando eu estou falando aqui dos refugiados e também das populações indígenas e das populações deslocadas. São populações que têm que se deslocar que são obrigadas a fazer isso. Eu acho que precisa haver foco para priorizar essas comunidades. Falamos sobre isso antes e eu queria ter feito esse discurso durante a sessão sobre gênero, mas um exemplo que eu queria enfatizar é a iniciativa da AIE lançada com relação ao cozimento limpo. Não apenas na África, mas muitas comunidades indígenas e refugiados também. Há instituições que estão fazendo isso. Eu falei sobre o Programa Alimentar Mundial e há muitas instituições envolvidas nas necessidades dessas populações mais vulneráveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em vê-lo de novo depois de tantos anos. agora eu gostaria de chamar de pedir que o ministro da Moldávia fizesse a sua intervenção. antes de mais nada, eu gostaria de começar dizendo que estou muito impressionado com a diversidade de questões e desafios que nós vimos aqui, não é? Não é? Nós estamos falando sobre transição verde, mas parecem os resultados e a realidade é muito diferente em uma série de partes do mundo. então, acho que muitas pessoas não vão poder se identificar com o que eu vou falar, porque nós temos uma realidade muito específica. que nós estamos desenvolvendo um processo de transição energética que tem a ver com o que a senhora presidente falou no início. Não é? Nós temos esse processo e tem uma palavra que eu gostaria de enfatizar. é muito relevante para o país de onde eu venho. Não é uma democracia eficaz. É uma expressão. E em países que já têm democracias muito maduras, não vão se identificar. Mas, para eles é uma coisa natural, mas para os países que estão embarcando nisso parece meio distante. Nós estamos tentando fazer com que a nossa democracia funcione da maior maneira possível. E eu queria dizer como isso afeta a questão da transição energética. Para desenvolver uma política pública, você precisa de um processo consultivo. Se o eleitorado não apoiar a política, a situação fica muito complicada, porque as partes envolvidas têm que participar de todo esse processo. Se as pessoas que concebem as políticas não adotarem uma abordagem transparente, acharem que é apenas uma formalidade, não haverá envolvimento de todos. E a sociedade não vai confiar nesse processo. além do fato da construção democrática, da importância dessa construção para o envolvimento de todos, a consulta de todas as partes envolvidas na transição energética e em todos os outros aspectos da sociedade, é o que eu vejo como o elemento chave no nosso país para a transição energética. Outra coisa que foi mencionada e eu só queria reiterar e tem a ver com a democracia e a educação. Não se trata de uma transição verde, nós temos milhões de transições e essas transições são muito complexas. Se não desenvolvermos um sistema educativo eficaz, é preciso haver pensamento crítico na sociedade. Porque sem isso nós temos populismo, decisões ruins, baseadas na exploração da ignorância da população. Eu queria falar apenas cinco minutos, mas já falei um pouco demais, peço desculpas, obrigada. Obrigado por nos lembrar que a democracia é um processo e essencial para a transição energética. Nós sonhamos em um governo forte, capaz de implementar as políticas positivas para o clima. Então, é muito importante o que o senhor afirmou. Eu gostaria de convidar agora o secretário da Confederação Sindical dos Trabalhadores do Senegal agora a fazer a sua contribuição. Muito obrigado, senhora presidente. Meu país se comprometeu em 2023 com um grupo internacional composto da Alemanha, do Canadá, a França e a União Europeia para apoiar os esforços para o acesso universal à energia e a consolidação de um sistema energético eficaz. Essa iniciativa alertou os nossos parceiros sociais. Então, nós queremos compartilhar as nossas esperanças e os nossos temores e fazer um apelo para que possamos desenvolver subvenções. Nós temos a necessidade de instaurar um diálogo para mitigar os custos sociais. Nós precisamos de um diálogo social inclusivo no processo de implementação. Nós somos sindicalistas e nós acreditamos na ação. Nós escolhemos a ação nessa transição ecológica e energética porque há uma série de riscos em uma série de áreas. Esse é o caso atualmente. Nós temos muitos empregos novos que estão a ser criados no setor dos transportes, por exemplo, mas também no setor da eletricidade. Estou consciente da importância desse tema. Senegal decidiu instaurar um comitê nacional para as mudanças climáticas envolvendo os representantes da Assembleia Nacional, das autarquias, dos ministérios, das empresas, da sociedade civil e os sindicatos também. essa estrutura é um centro de diálogo referente às políticas nacionais envolvendo as instituições da República, os ministérios, as ONGs, uma série de organizações. Nossa organização também iniciou em 2021 uma rede unindo junto com uma fundação uma série de atores através de uma plataforma. Nós temos um ótimo posicionamento nacional e nós estamos implementando uma série de ações locais na mesma linha guiada pelo projeto de dimensão social da transição ecológica que levou a uma declaração sobre a transição ecológica no estado do Senegal junto com os parceiros para expressar o apoio a um mundo com poucas emissões de carbono. Posso pedir, senhor secretário-geral, que chegue à conclusão, por favor? Gostaria de concluir dizendo que eu gostaria de agradecer a IE que tem trabalhado muito nesse contexto da transição justa. Vamos instaurar um diálogo justo e inclusivo. Muito obrigada, senhor secretário-geral. O senhor falou sobre institucionalizar o diálogo. Acho isso muito importante. Essa é uma conclusão dessa comissão, aliás, da IE. Isso é extraordinário. Eu acho que é muito importante ter essa implicação institucional dos representantes dos trabalhadores. Agora vamos pedir um outro representante dos sindicatos. Não é? O presidente da Confederação dos Trabalhadores da Ásia, o senhor Félix Antony. Muito obrigado, senhora presidente. nós estamos falando de uma transição limpa centrada nas pessoas. Isso significa que o diálogo social deve estar no centro de todos os nossos esforços para atingir esse objetivo. Quando, hoje de manhã, o senhor Fatih Birol lembrou a todos que não há transição exitosa sem um diálogo social eficaz em todos os níveis. Esse é um elemento essencial. Nós esperamos atingir uma transição justa. Do que se trata? nós estamos falando sobre as pessoas. Não é? Nós precisamos gerar empregos de qualidade. Muitos dos nossos oradores falaram sobre isso hoje. Mas nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos usar apenas a expressão trabalho decente. precisa haver significado por trás disso. Não é? Quando nós falamos em trabalho decente, nós estamos falando sobre um salário justo, direitos dos trabalhadores, direito à negociação, acordos locais. isso tudo só é parte disso. Nós não estamos falando apenas sobre proteção social para mitigar os resultados da transição. Nós precisamos do diálogo social. Sem ele, não podemos atingir nossos objetivos. Quando nós falamos sobre essas questões, nós falamos sobre trabalho decente há mais de dez anos. E ainda é uma luta. Eu não acredito que nós entendemos do que se trata. Eu acho que nós precisamos envidar esforços para entender se nós quisermos uma transição justa, esses são elementos essenciais. gostaria de dar um exemplo. Eu acho que eu sou o único representante da minha região. Eu sou de FID. E nós temos um conselho formado por três partes. E através desse diálogo social, nós não falamos apenas com o ministro do trabalho, nós falamos com as outras áreas do governo, porque todas essas áreas têm que trabalhar juntas para garantir resultados, porque muitas vezes o que nós vemos é que o ministro das Finanças não vai entender exatamente do que nós estamos falando sobre as convenções da Organização Mundial do Trabalho e as convenções sociais, o ministro do trabalho não vai entender que nós precisamos de finanças para garantir resultados. Então, é importante, quando nós falamos sobre diálogo social, que todas as áreas do governo trabalhem conjuntamente para garantir resultados. Então, muito obrigado. Eu acho que entender a participação e aquilo em que o senhor está insistindo é realmente importante, senão não faz diferença. Eu vou pedir agora o Nancy Mayer, diretora-geral da Política Energética da Bélgica. Muito obrigada. E, primeiro, eu gostaria de agradecer a IEA pela organização dessa reunião. Como Estado-membro, eu posso dizer que estão à frente de muitas iniciativas e agradeço muito por isso. Por causa do tempo, eu queria só enfatizar duas melhores práticas sobre o envolvimento das pessoas como participantes ativos, aquelas que nós temos no meu país, e a primeira é a participação de cidadãos cidadãos e outros na questão do clima, nos planos nacionais do clima. Nós temos várias discussões de mesa redonda envolvendo vários interessados, governo, indústria, sindicatos, ONGs, onde todos puderam apresentar suas ideias a serem levadas em conta nesse plano. ano. A segunda prática que nós temos é a participação cidadã para atrair capital privado, que é uma coisa que nós fizemos para atrair capital para o desenvolvimento de usinas eólicas no Mar do Norte. Então, esse é um dos critérios para a criação dessa segunda zona eólica que nós temos no Mar do Norte. Eles têm que desenvolver um plano de participação cidadã para poderem ser candidatos à licitação. E eu aproveito a oportunidade para informar que, com a presidência europeia para o Conselho, que nós teremos o Conselho em 3 de junho e que vamos dedicar aquela sessão totalmente à participação cidadã. Muito obrigada. muito do que o seu governo está fazendo sobre isso é realmente exemplar. Nós temos um tempo muito curto ainda. Estou tentando fazer umas, duas ou três intervenções antes de dar a palavra ao diretor executivo para fazer as palavras de encerramento, mas é bom porque menos gente vai me detestar no final se só três falarem. Eu vou pedir agora ao diretor executivo da rede panafricana de justiça climática, Josef Muenda. Sim, eu estou aqui, senhora presidente. Muito obrigado, boa tarde. A nossa aliança e a iniciativa que nós temos à coalizão africana para acesso energético, nós achamos que essa abordagem centrada nas pessoas é crucial para resolver a questão de energia e climática na África. Garantir a participação das pessoas é especialmente importante porque aqueles que fazem políticas têm que levar em conta a realidade, a necessidade de reduzir as emissões, exercício da soberania das regiões onde há fontes energéticas. com tantos interesses para satisfazer, várias estratégias e mecanismos são necessárias. Abordagens práticas a esses desafios incluem a liderança política para guiar a transição com políticas claras que levem a investimentos e inovação em tecnologias. E o acesso ao capital também é vital, como muitos disseram, e a iniciativa em todos os níveis são necessários para os projetos de energia limpa, com grandes empréstimos que são necessários por parte de doadores privados e públicos. Então, senhora presidente, eu quero mencionar algumas questões que não foram abordadas aqui. A questão de envolvimento comunitário é muito importante. e foi repetido isso várias vezes, mas eu quero enfatizar de novo porque é isso que vai fazer uma diferença. As dimensões de minerais críticos também são importantíssimas, como o lítio, cobalto, cobalto, cobre e outros que cobrem várias oportunidades, especialmente no tocante à transição energética, à construção de carros elétricos e painéis solares. A oportunidade desses minerais leva a um crescimento econômico e também ao desenvolvimento da energia verde. Senhora presidente, eu sou preocupado com o tempo, mas a pergunta que nos fizemos é como é que nós conduzimos esse debate, porque nós falamos sobre o clima e as tensões entre o sindicalismo, a sociedade civil, a questão do clima e até o governo. Como é que nós resolvemos essa questão? Na África, temos um debate sobre os ativos não liberados. A questão é quem é que vai ser deixado para trás e quem não vai ser deixado para trás. Nós precisamos levar em conta que a transição é inevitável. Mas a pergunta, então, é como é que nós vamos convencer os nossos governos? Os senhores conhecem a história do amianto, por exemplo, que era um mineral muito importante. Se nós não formos ver retrospectivamente os combustíveis fósseis vão se tornar obsoletos, mas nós temos esse medo de perder empregos, mas todos nós precisamos nos encaminhar para a direção correta, que é o que estamos tentando fazer na África. Muito obrigada. Eu sei que os senhores também na África estão fazendo um trabalho maravilhoso e eu espero que o senhor possa ser ouvido. Eu tenho aqui um tempinho ainda, estou tentando aqui encaixar mais uma intervenção. Eu vou pedir a Hannah Dib, diretor executivo da REN21 e eventualmente encerraremos a sessão. Hannah, muito obrigada, muito obrigada por reunir agentes tão diversos, é ótimo ver isso. Se nós quisermos garantir uma transição justa e maximizar o impacto social, precisamos garantir que a transição ocorra. E hoje estamos numa situação em que estamos em 2024 que nem metade da capacidade instalada foi, de fato, instalada em comparação com o que deveria. Então, é uma coisa muito importante de nos lembrarmos que isso significa de que não temos alternativa a não ser acelerar o ritmo da transição. Na realidade atual, precisamos também reconhecer e ouvirmos muitos exemplos nas sessões anteriores de que é uma questão de mudança da sociedade, mas também uma história econômica que precisamos vencer. Precisamos provar esse caso empresarial, o que é verdadeiro não só para as economias que dependem dos fósseis, mas também de todos os setores econômicos, os setores que consomem energia. Toda a economia do mundo foi construída em torno dos combustíveis fósseis. Nós ouvimos falar da globalização quando vemos os benefícios sociais, são os benefícios locais que importam. Então, nós vemos que há muitos pontos de tensão e também para os governos, eu acho que é uma coisa muito importante de sublinhar a voz dos trabalhadores é muito importante, mas a dos impostos também, que nos traz uma outra inconveniência, um outro elefante na sala, que é o da contribuição tributária paga pelos combustíveis fósseis. Nós temos vários pontos de tensão, especialmente em termos de valor social, processos ambientais, descentralização versus global em várias oposições e também custo e valor social, que é uma coisa que já está apontando para a questão de que, se realmente quisermos discutir isso, não é só uma transição da sociedade, mas como integramos os benefícios sociais dentro dos nossos valores econômicos e padrões econômicos. a integração é muito importante entre os setores, entre os vários governos, vários níveis de governo e começou uma voz de vários interessados, queremos enfatizar, perdão, que é importante não só aquilo que implantamos, mas como é muito importante ter discussões como essas, mas precisamos falar sobre esses pontos de tensão. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Luke Triangle. Muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Como foi dito hoje de manhã, eu sou líder da Confederação Internacional de Sindicatos há um ano, ano, mas antes eu estava nos sindicatos da indústria e também a implantação do Green Deal na União Europeia através do diálogo social. e gostaria de pedir e dar exemplos. O Green Deal afeta na União Europeia 25 milhões de trabalhadores em várias indústrias e ainda há muito medo e incerteza porque o que quer dizer essa transição para mim? Se eu trabalho em uma empresa de motor de combustão, o que vai acontecer comigo se não tivermos mais isso no futuro? se eu for mineiro na Bulgária. Então, não são só 25 milhões de empregos que talvez tenham que mudar, mas também são comunidades e regiões que dependem às vezes muitíssimo de um só setor. Durante essa transição é importante, como também foi mencionado, que as pessoas se sintam completamente envolvidas e não só uma questão de consulta como você disse, mas também de uma criação conjunta do futuro e um planejamento conjunto do futuro. Outras pessoas também falaram do diálogo social, que é o diálogo com as pessoas desde o princípio, que também podem criar as soluções. Temos um ministro de Energias do Chile que disse que a implantação e a retirada tem que ser planejada em conjunto. Então, o diálogo social é importante e depois falar das competências, claro que são importantes, precisamos treinar e dar novas competências às pessoas, mas de acordo com os empregos que venham, senão isso não vai ser crível, porque as pessoas vão ter que encontrar outros empregos. Então, gostaria de parar por aqui, mas esse diálogo social, dar às pessoas um papel de criadores em colaboração do seu futuro e de suas comunidades é importante. Nós estamos realizando esse trabalho com a UTC e eu vejo também o presidente do Brasil, Antônio Lisboa, onde esse processo também está acontecendo. Nós estamos trabalhando com todos os nossos sindicatos e todos os nossos membros nesse sentido. Muito obrigada. Espero que não tenha ofendido ninguém, mas foi um grande prazer ouvi-los a todos, não só agora, mas nas sessões anteriores também. Foi muito impressionante ver a IEA falando do diálogo social e organizando e não apenas de questões financeiras. Durante muitos anos eu sabia que isso podia fazer muita coisa, mas realmente esse é um passo adiante enorme. Eu gostaria de agradecer a todos, eu acho que as palavras principais que eu ouvi foram apropriação, envolvimento, delegação de poder, vencer a relutância dos governos contra a organização. Fiquei muito impressionada, especialmente com os sindicalistas, da visão positiva da transição. e dos desafios para se ter trabalhos decentes, condições decentes e condições decentes de organização também. Eu acho que foi muito interessante ver como a transição tem que andar junto com a democracia plena e isso é um processo pelo qual nós precisamos lutar. finalmente a ideia de que nós passamos de um modelo extrativo baseado em combustíveis de fósseis para outro baseado em minerais críticos. Eu fiquei impressionada, feliz e acho que podemos ficar muito orgulhosos nessa instituição de termos reunido tantas pessoas e pela institucionalização desse diálogo. Muito obrigado, professora, por ter coordenado essa sessão tão importante. Se a Laurence estiver feliz, eu também fico, não há dúvida quanto a isso. caros colegas, muito obrigado a todos pela sua participação na reunião de hoje. Nós ouvimos muitas ideias, opiniões diferentes, com algumas concordamos, podemos discordar de outras, mas todos concordamos que houve muitas opiniões diversas e para mim, eu já fui a muitas reuniões de cúpula de energia em vários lugares do mundo, mas esta foi uma primeira vez, uma primeira desse tipo. Nunca vi governos, sindicatos, sociedade civil de todos os continentes e de todos os ramos reunidos aqui num diálogo. Eu acho que nós orgulhamos muito de ter iniciado essa iniciativa. Como mencionei hoje de manhã, daqui a poucos dias vamos lhes enviar um resumo da presidência, das mensagens dessa região, perdão, reunião. Algumas ideias apenas. Durante a primeira sessão, nós nos concentramos na questão trabalhista, temos tanta sorte aqui, nós discutimos a questão trabalhista e tivemos os sindicalistas representando mais de 200 milhões de trabalhadores mundo afora, o que é uma discussão realmente amplíssima. E acho que todos concordamos sobre a importância de que, quando nós falamos na transição de energia limpa, ouvir a voz do trabalho sempre e a cada etapa. e muitos dos colegas sublinharam a importância do diálogo social para discutir as próximas etapas e planos na evolução dessa transição. O segundo tópico foi a agenda. Quando eu abri essa reunião, eu disse que para a IEA a igualdade é muito importante, igualdade entre os países, dentro dos países e entre os gêneros. eu acho que foi uma discussão muito positiva. Tivemos vários exemplos de diversos lugares do mundo, a lacuna entre os gêneros e os tipos de medidas que precisamos tomar em torno de competências, emprego e também a questão do cozimento limpo na África que foi trazida aqui. Agradeço a todos os participantes por terem enfatizado a questão de gênero. e também as medidas tomadas para poder preencher essa lacuna. A terceira sessão analisou o planejamento das políticas e os benefícios da transição energética que precisa da contribuição de todos, especialmente aqueles mais necessitados. que a transição energética limpa é feita só para as elites. É uma visão completamente errônea. Se tivermos alguma alternativa nessa área demagógica, seria essa. o futuro é para todos, mas precisamos planejar as políticas de tal forma de que todos se beneficiem. Nesse sentido, eu disse que em seguida, que no final de maio, vamos lançar um relatório sobre a acessibilidade da transição à energia limpa. e que políticas os governos precisam implantar para respaldar as políticas energéticas em termos econômicos, fiscais e sociais para que a população vulnerável não seja afetada de forma negativa pela transição. Esse relatório será lançado e os senhores verão que esperamos que tenham muita divulgação em final de maio. E a última sessão que foi presidida pela professora Tubiana nos lembrou de que as pessoas devem se envolver plenamente nessa transição de energia limpa, tanto no processo decisório, que é a nossa principal preocupação, e também nas iniciativas. Isso só pode levar a enunciação de melhores políticas e resultados e um apoio público pleno. Foi uma primeira, mas foi um início. Verão que o nosso resumo da presidência vai para muitos destinatários e, como eu disse hoje de manhã, vai para o G20, que será presidido pelo Brasil, que assumirá como um tema principal adotado pelo presidente Lula e seu governo para colocar a transição energética no cerne da discussão do G20. E também vamos anunciar uma nova comissão global de transição centrada nas pessoas. E haverá um trabalho conjunto com pessoas de formação diferente, ministros acadêmicos, sindicalistas, sociedade civil, para que isso possa ser institucionalizado. Então, isso que eu poderia dizer todas as vezes que a IEA se reúne, os colegas vêm acompanhando isso nos vários andares aqui da IEA. Essa sala é muito pequena para nós. Há uma outra sala em que temos uma outra plateia com os nossos colegas. Para nós, é muito instrutivo porque nós não realizamos esse tipo de reunião o tempo todo, ouvido, mas a voz do trabalho deve ser ouvida, o que nós aprendemos, as vozes de todas as partes da sociedade e que as pessoas que tomam decisões no governo também devem se envolver, que é uma coisa que foi enfatizada hoje. Para terminar, eu agradeço a todos, mas em especial a Sharon. Sharon, muitíssimo obrigado pela sua liderança. Já há tantos anos que nós trabalhamos juntos, eu aprendi tanto com você e agora também trabalhando com o Luke, que está assumindo. Vamos continuar cooperando. Daqui a pouco, a senhora Hidalgo vai nos oferecer uma recepção para nós aqui da IEA e agradecemos a todos os senhores que vêm de tantos lugares do mundo. Jane vai nos explicar como é que nós chegamos na prefeitura, no Hotel de Vila e gostaria de agradecer. Quer dizer, eu deveria começar dizendo que eu assumi a IEA em 2015 e naquela época eu não tinha muita experiência de gestão. eu trabalhava aqui como economista chefe e o chefe da IEA antes de mim tinha sido um ministro, pessoal do alto escalão, e quando eu comecei a minha grande experiência ele tinha sido de treinador de um time de futebol e quando eu comecei a trabalhar aqui tinha muitos dossiês sobre as quais eu tinha que tomar a decisão e uma delas foi de contratar essa pessoa. então mesmo sem experiência eu contratei o Brian que foi uma grande decisão que eu tomei mesmo sem experiência. Muito obrigado ao Brian. E outra vez muito obrigado a todos os senhores. Se fizermos erros ou se tiver alguma crítica por favor nos comuniquem. nós queremos um futuro limpo para uma transição limpa para todos nós. E eles são muito bons experientes mas mais importante eles são muito bons homens e mulheres trabalhando para essa instituição. Todos com esse mesmo objetivo. Muito obrigado. Obrigada por isso. Muito obrigado ministro Fati. Mais uma vez uma grande a todos para uma transição. Obrigada.